E aí pessoal, eu tô indo ali agora pra uma feira de adoção aqui da APAMA, que foi a ONG que me ajudou a resgatar o Juvenal. Eu tô indo lá com o Juvenal agora pra dar uma divulgada aí e ver se ajuda as pessoas a adotarem mais animais. E aí Juvenal, olha como é que o Juvenal tá aqui. Olha aqui. Olha aí. Nós dois de Capitão América. A Joyce eu não vou poder levar porque a Joyce ainda não terminou as vacinas dela e aí não pode dar saindo de casa. Ah, vou levar só o Juvenal. Vamos lá, Juvenal? Vamos lá, cara? Nós dois de Capitão América, ó. Vem, vem. Vamos logo. Vamos, vamos. Bora. Eita, outra coisa. Eu tô sem aquele tapetinho de botar no carro. Ainda não comprei, né? Fico enrolando pra comprar e nunca compro aquele cinto de cachorro. Então o Juvenal vai no banco da frente comigo. Não façam isso. É errado. Vou levar porque é o jeito. Ah, tô impressionado é com o Júlio. Que é só chegar perto do portão que ele corre pra lá pra fugir ou faz a maior confusão pra sair com a gente, né? Tá aqui sentado na cadeira só me olhando e não quer ir com a gente, não. E aí, Júlio, aconteceu, cara? Não vai fazer confusão pra ir com a gente, não? Tá tudo bem contigo? Comigo tá tudo bem, né? Eu acho que não tá aí com vocês. Tá doido, né? Andar com vocês desse jeito aí, uma vergonha dessa eu não posso, não. Pode ter certeza. Se perguntar, eu digo que nem conheço. Pelo amor de Deus, né? Eu vou até sair de perto. Antes que alguém te veja conversando comigo. Vê se vai devagar, viu? Eu tenho medo de velocidade. E final de semana só tem doido na rua. Ó, se comporta lá. Não vai me fazer vergonha. É a primeira vez que a gente tá saindo assim. Vê se não fica pulando todo mundo lá, machucando as pessoas, tá bom? Ó, ó, sem bagunça, cara. Isso. Vai devagar. Não, eu vou devagarzinho, pode deixar. Você que tá medroso, não gosta de velocidade. Eu não gosto é de morrer. Quem tem sete vidas não é eu. Tu vai entrar aqui, na contramão. É perigoso. Não é contramão, moça. Porque ali tá interditado. Tem que entrar aqui. Tá vindo caminhão. É só esperar o pessoal passar. Quando eles passarem. Tá vindo caminhão. Tá vindo caminhão. Eita, levou o caminhão. Vai bater. Vai bater. Vai lá o carro passando um buraco ali. Eita, quase o cara bate nódito, viu, Geraldo? Misericórdia. Eu tô achando que é mais seguro a gente ir a pé. Só tem doido nessa cidade. Não vou deixar nós passar mesmo, não. Vai ter um carro aqui que eu não vejo. Espera ficar sem ninguém na rua. Aí a gente vai. É mais seguro. Tu acelerou muito rápido. Chega, deu um frio na barriga. Ô, carro! Meu Deus do céu. Eu vou me deitar aqui. E pelo menos eu não vejo a morte. Eita. O que foi isso? Foi um buraco, moça. Aqui é cheio de buraco. Eu desviro de um carro em dois. Aqui é outro buraco. Tu tá muito rápido. Quarenta por hora. Tu é doido. Tu quer voar. Já tô quase parando. Mais devagar que isso não dá, não. Deixa o carro aqui na esquina. E vamos na pé que é mais seguro. Que nenhum carro bate na gente. Nem a gente bate no buraco. Se o arrependimento matasse, eu ia ter um fulminante aqui agora. Tá muito quieto tudo isso, né? É porque eu tô segurando as fezes. Só de medo, hein? Não quero morrer cagado. Ó, tá vindo os caras de moto ali atrás. Eu que não confio. Essa cachorrinha aí na frente do Juvenal é a Joana. Ela é a mãe do Juvenal. Quando a gente encontrou ela no Matagal, tava ela e oito filhotes recém-nascidos. A Pama me ajudou na época. Levou a Joana e todos os filhotes. Os filhotes foram todos doados e sobrou o Juvenal e a irmã dele. Então eu fiquei com o Juvenal e uma amiga ficou com a irmã dele. E a Joana tá pra adoção, viu, pessoal? Já há quase um ano na casa de uma voluntária. Então se você tiver afim de adotar a Joana, entre em contato aí com o Instagram da Pama. E ela é uma cachorrinha muito dócil, viu? Vocês vão gostar muito dela. Eu não pude ficar com ela na época porque ela já era adulta. E como eu tenho uns gatos aqui, e gato é um bicho extremamente difícil. Então um filhote é mais fácil pra me adaptar aqui no ambiente, entendeu? Oi, tudo bem? Meu nome é Juvenal. E você, quem é? Minha mãe! Oi, mãe! Oi! Oi, mãe! Como a senhora tá? Faz tempo que eu não vejo. A senhora tá bonita. E gordinha também. Vem, vem, vem! Vamos brincar, vamos brincar! Essa moça aí, a Erlen, é uma das voluntárias da ONG. Foi na casa dela que o Juvenal, a mãe e os irmãos ficaram até serem adotados. na casa dela que ele ficou. Olha aqui, eu preciso de escutar essa. Como é que fazer o que, Alice? É jornal! É jornal! E aí? Cadê a pata? Ele tá, Patinho. A gente esqueceu de fazer o biscoito pra te agradar. É o Capitão América. Um apetinho aqui, ó. Sempre de colarzinho, gente. Olha isso. E esses aqui são alguns dos gatinhos que estão pra adoção. E se você for da minha região aqui de Parauapebas, no Pará, e quiser adotar um gatinho, só entra em contato com a Apama e eles vão te entrevistar. Aí você pode adotar um gatinho desse. Olha aí. Tem gatinho aqui pra todos os gostos, pessoal. É só vir. E ele que te escolhe, na verdade, né? E aqui, a ONG tem umas canequinhas pra vender. Chaveiro pra arrecadar dinheiro pra ONG. Aqui, ó. Tá vendo esse kit aqui? Isso aqui é de uma rifa. Se você quiser participar, é só entrar em contato com a Apama, lá no Instagram. E você pode participar da rifa ou comprar alguma canequinha. E aí Mandando aquele abraço pra você, pessoal aí, gostei de veras. Mandando um abraço pra todo o pessoal. Feitou, bicho. Feitou, bicho. Feitou, bicho. Feitou, bicho. Feitou, bicho. É porque faz tempo que eu tô apertado. Agora você lembra que eu não quero que eu tô cagando nem no carro, não, viu? Se tu for rápido, aí que eu tô cagando mesmo. E aí, humano? Muito obrigado por assistir nosso vídeo. Não esquece de deixar o seu like, comentar o que você achou, compartilhar com os amigos e seguir o nosso canal. Valeu! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto